Fala galera, aqui é o Vilhena, e hoje estamos de volta com algo que eu não trago aqui faz um tempinho Porém as duas vezes que eu trouxe vocês curtiram bastante São vídeos de simulação de cirurgias Enfim, não tem muito o que falar aqui, sem muita rolação, então vamos para o vídeo Olá, de novo o garoto da sobrancelha bugada Vai orientar a gente na nossa cirurgia Olha só, tem uma minhoca gigante dentro da barriga da pessoa Que no caso é o intestino, mas pode ser uma minhoca Eu não sei o que é isso, parece um drone Eita! Aí vai tudo ali, pra ele fazer a bostinha dele feliz Isso aí é o Bilal dele, quando tá nascendo Isso no caso é uma privada Olha lá, chegou, apareceu uma mulher A gente vai ter que fazer isso numa mulher Olha lá a mão dela Podemos reparar que é uma mulher casada Tá vendo a marca ali no dedo? Melhor tomar uma picada ali, ó As unhas até que estão bem feitas Coloca isso aqui Não, mas tirou a cor da pele da mulher, meu? O que que é isso? Bem porca, né, por sinal Dá pra ver que ela tá bem suja Agora injeta droga no sangue Olha lá, prendeu o caninho Ah, o cozinho dela, meu O que eu tenho que fazer com isso? Mel vai colocar isso aí na bunda dela O negócio ainda é preto Mel, olha o tamanho dessa mangueira Só tem que vir com a mangueira e enfiar na bunda Estamos descobrindo novos territórios, capitão Olha só, estamos entrando Por enquanto tá tudo tranquilo, capitão Vamos seguindo o caminho Meu, começou a ficar triângulo Era a bolinha, agora ficou triângulo Já aparecem uns hexágonos aí Umas estrelas lá, ó No fundo, olha lá Achei O que é isso? É uma verruga dentro do negócio? Pegar a verruga Ah, tirei a verruga Ah, tá fedendo A verruga é um pedacinho de cocô Que ficou preso ali Tem que tirar pra manter a higiene limpa Peguei um pedaço de cocô A verruga Tirei Então vou ter que colocar de novo na bunda dela Olha lá, por enquanto é círculo Repare Imagina se a mulher dá uma cagada agora Suja toda a lente da câmera Puta sacanagem Olha lá, virou triângulo Estamos chegando cada vez mais longe Epa! Meu, um cogumelinho dentro do bundinha dela Pega o cogumelo E agora aperta isso aqui Não sei o que isso faz, mas tudo bem Cheguei num lugar aqui que parece ser estranho Meu, o que é isso? Ué, acabou? Colocou um dor ali na bunda, é lógico Também com uma mangana daquele tamanho Uma semana depois Olha lá, tá feliz Um ano por fim o vídeo de hoje é isso Eu sei que foi um vídeo mais curto Põe o tamanho da cirurgia Então eu não tenho muito o que fazer Enfim, eu espero que vocês tenham curtido aí Se divertido, sei lá Se gostaram, deixa um gostei aí Não custa nada e ajuda bastante Me segue lá no Instagram, Twitter e tudo mais Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, demorou? É isso, querem mais vídeos de cirurgia? Comente aqui embaixo E deixe seu gostei no vídeo Que aí sim eu vou saber o que vocês querem Mas é isso, muito obrigado Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau!